Olhando para Cristo, vou te ver em sua palavra Que o doido está aqui, atrás de sua tolhada Vai atrás agora eu vou, com ele vou orar Pois o meu Senhor, em uma nuvem vem revelar Abrir os sete esferros, e no novo da história Deu para sua doiva o poder de sua glória Ele está aqui, e os pés dele estão usando Olhando para Cristo, olhando para Cristo Por ti mesmo a palavra que o doido está aqui Para trás de sua tolhada É a paz agora eu vou, com ele vou orar Pois o meu Senhor, em uma nuvem vem revelar Abrir os sete esferros, e no novo da história Deu para sua doiva o poder de sua glória Ele está aqui, e os pés dele estão usando E o meu irmão, este foi sempre o grande plano Olhando para Cristo, olhando para Cristo Corre e a doiva vai passar outra vez Baixando agora, baixando agora Baixando agora, e em frente do amor Os drogões sobraram, e sem ser a igreja Corre e o meu irmão, e sem ser a igreja E as ilustráticas, e no novo da história Para o Senhor, abriu os sete esferros E mudou a minha história E mudou a minha história E mudou a minha história De Sua glória, Ele estará aqui nos vestidos. Ele está ao campo, e a meu irmão, você faz parte deste plano. Ele abriu, abriu os sete céus, e volou para a minha história. Mostrou-me o novo nome, e o poder de Sua glória. Ele estará aqui, e os meus pés estão usando. Cria meu irmão, você faz parte deste plano. 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 Cria meu irmão, você faz parte deste plano.